salve turminha que acompanha o canal Impacto do Brasil me leva tá tudo bem com vocês estamos hoje aqui nas mediações do terminal Pimetas aqui na cidade de Guarulhos para tá levando mais um vídeo para que possamos juntinho conhecer mais um trechinho da nossa região tá tudo bem com vocês uma ótima semana ótimo dia para cada um que nos assistir estamos juntos para mostrar mais um vídeo da nossa região convidando a cada um de vocês para tá interagindo participando com o nosso canal estamos passando aqui ó pelo CEAG Centro de Abastecimento da cidade de Guarulhos aqui no nosso lado direito da telinha estamos deixando o terminal Pimetas vamos tá passando na lateralzinha dele aqui para tá mostrando para vocês entrada e saída de veículos lá chegando no terminal e no nosso lado direito vai ter a entrada para o mesmo vamos tá infiltrando aqui no meio dos ônibus vamos tá mostrando um trechinho aqui do terminal Pimetas o terminal Pimetas é o maior terminal urbano de passageiros aqui da cidade de Guarulhos aqui tá lado direito apostamento para ônibus vou dar uma retornada ali para tá mostrando um pouco melhor desse terminal aqui para vocês nesse vídeo agradecendo a todos sem exceção aqueles que nos prestigiam que nos acompanham acompanham é um prazer uma satisfação em tê-lo em nossa companhia nosso canal vem a cada dia aí crescendo graças a cada um de vocês que tira aquele tempinho para tá nos prestigiando nos acompanhando é um prazer uma satisfação em tê-lo em nossa companhia olha só pessoal aqui ó nós temos uma pracinha bem volta do terminal depois eu vou tá indo até mais próximo do mesmo vai tá mostrando para vocês uma lateral na Juscelino Kubitschek na Juscelino Kubitschek o ônibus vai descer esse meio que retorna aqui ó para tá entrando para o terminal vem aqui ó olha só para que ele possa também tá cruzando aí a avenida Juscelino Kubitschek e tá entrando lá dentro o terminal juntinho com vocês vou tá mostrando olha só ele vai cruzar a avenida e vai tá entrando para dentro do terminal vamos lá esse aqui ó ônibus intermunicipal ele vem ali da região de bom sucesso Ponte Chau tá bom sucesso e passa direto em frente o terminal Pimentas e vai até ali o bairro de São Miguel Paulista já do lado de São Paulo essa aqui é a região do Pimentas nas mediações aí do terminal Pimentas esse é o vídeo que a gente vem mostrando pra vocês nesta segunda-feira aqui ó com detalhes aí temos a avenida Juscelino Kubitschek cruzamento para o terminal de ônibus do outro lado do ônibus aí temos aí o terminal a saída e entrada de veículos no caso ônibus né aqui ó ônibus que faz a linha de São Miguel Paulista até eu passando aqui pela região toda a região do Pimentas e vai ali até o Jardim Ponte Alta fica do outro lado da Rodovia Presidente Dutra mais aqui mesmo no município de Guarulhos e vamos lá vamos passar lá do outro lado para estar mostrando com detalhes aí um pouquinho aí do terminal Pimentas que foi restaurado ficou muito bacana aí tá ficando muito bacana tá tendo aí a restauração do terminal aqui é uma praça pessoal fica bem do lado do terminal Pimentas olha só aí eu vou tá tá vindo lá do outro lado para estar mostrando mais um pouco lá do outro lado para vocês ali ó entrada e saída avenida Juscelino Kubitschek e terminal Pimentas ali ó nós temos a saída das planta forma embarque desembarque temos também a plataforma de parada também das linhas que vai aí para a região central para a região do centro de Guarulhos bem em frente uma área verde muito bacana por vez aí e aqui na lateralzinho aqui ó do outro lado também tem uma tem uma terraplanagem não sei ainda qual empresa que vai se instalar também olha só pessoal terminal Pimentas que é o maior terminal urbano aí de passageiros aqui da cidade de Guarulhos metropolitano aqui aí temos lá no terminal Secap também que é um terminal bem amplo mas que terminal Secap é ônibus municipal e intermunicipal olha só olha só restauração aí tá ficando muito bacana vou lá do outro lado para mostrar para vocês do outro lado aqui ó entrada de saída de veículos ele vem cruzar Juscelino entra aqui ó olha só essa aqui é a entrada de embarque e desembarque vamos passar lá do outro lado para estar mostrando com detalhes o outro lado também para vocês para deixar bem esclarecido aqui o terminal Pimentas na sua telinha tem essa toda essa movimentação aí dentro do terminal muito obrigado pela sua companhia por fazer do nosso canal aí linha 716 via centro com vocês nos prestigiar nos acompanhar é um prazer é uma satisfação em tê-lo cada um de vocês que nos acompanha que dá aquele cliquezinho de ok de joinha deixa um comentário muito obrigado pela sua companhia é uma satisfação em tê-lo juntinho só temos aí tá agradecendo a cada um aqui ó passando aqui ó e toda a extensão do terminal ainda tem os ônibus também que para nas linhas intermunicipais que vai ali para a região de São Paulo para o estação armeia do metrô aqui estamos no alto do lado de cima da Juscelino Kubitschek está ficando muito bacana o terminal restaurado aí está dando aquele a melhora na aparência aí do terminal Pimentas aqui ó fico com alto muito bacana aí ó o espaço aí embaixo né essa é a linha Piratininga essa é a linha Piratininga parque industrial linha 785 também Piratininga sai aqui do terminal para o parque Piratininga linha 490 tem muitas linhas pessoal no terminal ele agrega várias linhas centro e bairro olha só dá um panorama aqui ó um giro aqui ó olha só olha lá terminal restaurado ainda não ficou pronta ainda mas já está muito bacana mesmo aí olha só está restaurada aí essa parte do terminal não foi finalizada aí mas já está quase tudo concluído aqui ó avenida Juscelino Kubitschek sentido centro lado lado esquerdo contrário sentido bairro olha só pessoal a gente fica no nível mais alto que é o nível da Juscelino Kubitschek terminal Pimentas fica embaixo dá um panorama aqui ó um giro dentro do terminal Pimentas curtindo e mostrando aí um pouco desse terminal aqui na nossa região olha só a quantidade de veículos aqui ó essa região a região do jardim nova cidade muito obrigado pela sua companhia por nos acompanhar nos prestigiar estamos mostrando um pouco aqui do terminal Pimentas pra vocês aí estamos aí ao cruzamento com a avenida que segue ali para o hospital geral Pimentas e do outro lado aqui ó temos que sair o centro de abastecimento nós passamos por ele agora a pouco estamos mostrando aí a saída no momento exato da saída do ônibus a linha 711 sentido centro essa aqui é a toda a estrutura aqui do terminal Pimentas poucos canais aí que vem fazendo esse trabalho vem divulgando e a gente vamos tirar aquele tempinho aí para estar mostrando os terminais aqui da cidade de Guarulhos aos pouquinhos a gente vai vamos aí tá mostrando os terminais da cidade esse daqui olha só que bacana ficou pessoal essas estátuas aí muito bacana é muito veículos é muito ônibus que sai aqui do terminal Pimentas passamos lá no alto aí mostramos pra vocês lá do alto olha aí só pra vocês terem ideia só a quantidade de veículos estacionados em ambos os lados aí ó esses aí itinerário que faz Guarulhos centro que faz centro bairro bairro terminal também maioria dos bairros terminais aqui da cidade de Guarulhos é micro ônibus portanto são poucas as linhas que temos aí que faz ônibus grande né maioria veículos pequeno pra dar aquela acessibilidade maior pra tá chegando no terminal e vamos aí vamos mostrando divulgando mais um cantinho da nossa cidade pra que vocês possa tá conhecendo aí junto conosco e se tiver gostando aí compartilhe nosso trabalho nosso vídeo nosso canal seremos grato a cada um de vocês e por aqui pessoal vamos estar finalizando nosso vídeo na sua companhia agradecendo a todos e que o mesmo cada um de vocês tenha uma ótima semana até o próximo vídeo fique todos com Deus aqui do terminal pimentas foi mais um vídeo no canal Impacto Brasil me leva tchau tchau pessoal até o próximo